Dos filmes à televisão e à programação de DVD, o vídeo é uma parte importante do Windows XP Media Center Edition. Este guia tornará cada programa de televisão e cada filme que veja ainda melhor. Pode ver cenas de amigos a jogar bilhar. Obterá uma imagem da melhor qualidade, seja qual for o ecrã que liga ao Windows XP Media Center Edition. Configurar o sistema com este guia é fácil. Ajudá-lo-emos a ver a totalidade da imagem, que a imagem é do tamanho e formato adequado, que não está a perder detalhes em sombras ou a distorcer as áreas brilhantes do vídeo e a fazer a cor das imagens o mais real possível. Dependendo do tipo de ecrã, poderá ajustar os controlos de cor e tonalidade para tornar o vídeo mais realista, bem como o controle de nitidez para reduzir os detalhes exagerados. A luz é um dos fatores que afeta a qualidade do vídeo. Aproveite agora para ver se existem alguns reflexos no ecrã, possivelmente de uma janela ou de uma lâmpada. Escureceremos a cena de bilhar para procurar reflexos no ecrã. Sem os reflexos, há menos cansaço dos olhos e melhor qualidade do vídeo. Pode mover o canteiro ou tapar a janela para reduzir os reflexos no ecrã. Com o assistente de calibração de ecrã, obterá vídeo de grande qualidade em todos os locais em que usa o Windows XP Media Center Edition. Ser-lhe-á pedido que escolha o tipo de ecrã que pretende calibrar. Pode ser um monitor de computador CRT, um ecrã plano de LCD, uma televisão normal, televisão de retroprojeção, sistema de projeção frontal ou um ecrã de plasma. O assistente de calibração de ecrã do Media Center obterá os melhores resultados para o seu equipamento de multimédia. Vamos começar!